Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oi? Ele apertou na bunda, ó, Caxiça. Eu? É. O que foi? É, senta mais pra lá, porque... Foi você. Troca com ele aqui, ó. Ó, faz o seguinte. É Tony, né? De novo. De novo, troca ali, Tony. Vai lá. Troca com ela, é porque você... Aí. Apertando ali. Aí, senta ali. Aí, aqui. Aí, pelo menos agora. Olha o lagartixa, sério, cara. Apertar a bunda da menina aí. Pô, mas não fui eu, cara. Não, mas mudou lá agora. Sim, eu senti desse lado. E aí, senti do mesmo. Foi você que apertou dele? Não, poxa. Poxa. Ô, Jorge, sério, você apertou a bunda do... Lagartixa. Ah, desculpa, é verdade. Você me fez isso. Você me fez isso. Tá doido. O que foi? O que foi? Não, nada não. Calma aí. Senta aqui, lagartixa. Rapidinho. Deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Não, não sei. Não, só sei lá. Não, não. Ele vai chorar. Não, não, não. Tá triste, velho. Cuidado. Ah, não. Não é possível. Uh! 3, 2, 1, olhos abertos. Eu não tô ali. Hã? Eu não tava ali. Eu não tava. Eu não tava. Os caras falaram que era pra você relaxar, né? Deixaram eu subir de novo. Não, não sei. Você que... Você veio correndo. Sério? Terceira vez já, né? Pô, desculpa aí. Quando você veio no show, falaram que era pra relaxar alguma coisa, assim? Não, falaram. Falaram que era pra ficar tranquilo. Você tá cansado, né? É, mas eu também acho que eu tava pulando aqui. Você achou legal ali dançando? Senta aí, vai. Senta aí, vai.